Vida do dia, faça de ti campeão, para sempre, até no céu por ti eu vou cantar, com as botas do nome. Será sempre a minha paixão, que eu dou a vida para eu ser campeão, que ainda me interessa o que vai jogar. O teu brandão, levo ao estudo da cidade, que nem estou em teu novo a Portugal, ó campeão, o teu passado, um livro novo de vitórias sem igual, o teu Brasil, abençoado, é no teu Porto mais um arco triunfal. Ou seja, o porto, 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 porto. E por mais um empatador de ator, Bruno. Ai Chico, porto, para a Sanzadeira do Manaschi, o meu. Porto, não é do bom, eu dou a vida para os 3 campeões. Ale, 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 ale. O que vai ser sempre sempre cabas deitado? E por mais um amador da altura? Brunha! Ágico Mordão! Caças a terra nas xilampeu! Mordão, na grande mão! Calou a vida para a sexta-feira! Ai alê! Ai alê! Ai alê! Ai alê! Ai alê! O que vai ser sempre sempre cabas deitado? Eu quero um porto em T puff! Eu valei! Ale ai alê! Ale… Mirei em Tuff! Cosa、 Porto, faz um go! Cosa, Porto, faz um go! Ale oi! Cosa, Porto, faz um go! Ale oi! Cosa, Porto, faz um go! Ale oi, Ale oi! Cosa, Porto, faz um go! Atenção Atenção